É uma panqueca de chocolate, tem muita panqueca aqui, deixa eu ver se eu consigo dividir Moço, Creeper, cê quer? Opa galera, aqui na Napa e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Pocket Edition E hoje eu apresento a vocês o mod super legal que acrescenta várias comidas É igualzinho o mod de PC, Useful Food Nossa, e vocês gostam muito de comida? Eu sei que vocês gostam de comida, vai dar água na boca esse vídeo de hoje Então bora lá, mudei aqui de visão, vou colocar aqui em... eu estou no Survival Lembrando vocês também galera, GMC, o criador desse mod é o arroba rodrigo jxd Tá? Eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo pra vocês verem Bom, então bora lá Esse primeiro íconezinho aqui onde tem várias comidas Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, é, lá embaixo Tem muito mais comidas Olha isso aqui, tem torta Isso aqui é biscoito, fala a verdade Biscoito de maçã, tem ice cream que é sorvete Tem panquecas Nossa, apple é maçã com caramelo Tem um monte de coisa legal aqui Até tentáculo aqui Que a gente pega quando a gente mata aquelas luvas Tem até sushi Biscoito, biscoito aqui E tem também alguns sucos Assim, eu acho que não é sucos Isso aqui é leite Leite com chocolate Leite com caramelo Com cacto Aqui ó, isso aqui é suco Suco de maçã Suco de cacto Tem bastante coisas aqui pra vocês E como é que a gente crafta, né? Como a gente crafta isso aí? Porque tudo é craftável Tudo é craftável mesmo Pegando aqui a nossa bancada de trabalho Que tudo faz Que faz muitas coisas boas aqui pra gente Beleza Tá aí a nossa bancada Eu vou pegar aqui pelo menos uma maçã Maçã, ovo, açúcar Que é maçã O ovo são os ingredientes principais Que a maioria dos itens tem Aqui, vocês já podem ver Que tem aquele suco de maçã Tem aqui também Apple jelly Apple jam Apple ice cream Apple squid Tem bolo também Que a gente pode estar fazendo Esse aí é bolo do Minecraft normal mesmo É, cereais Tem muita coisa legal aqui Donut Sugar panca É, panqueca de açúcar Nossa, imagina você comer uma panqueca de açúcar Eu acho que você faz uma panqueca E coloca bastante açúcar em cima Aqui tem também outras torradinhas Torta de abóbora Vanilla ice cream Esse daqui vai dar água na boca Galera Esse pode dar água na boca mesmo Deixa eu ver aqui Eu vou pegar Ah, esse aqui Punk É bacana Não tem como a gente colocar aqui no chão Ah, os únicos que a gente vai poder colocar no chão São aqueles tipo Bolo Ó, vamos ver se esse daqui dá Não, não dá pra gente colocar Mas esses aqui servem mesmo Pra vocês ficarem no modo survival É, GMS E se alimentar disso Tá Ixi, sumiu aqui Sumiu tudo Não tem como mostrar aqui agora pra vocês Mas é isso galera Então É só vocês Craftarem esses itens E se deliciar Com essas gostosuras Ao longo aí De sua jornada E vocês podem se divertir bastante Com comidas diferentes E como é que é a instalação? É super simples É só você ir lá em Lausher Options E tá aqui embaixo Não precisa de textura O negócio de textura tá aqui Mas não tem nada, tá? É, desativa isso E tá aqui Useful Food Mod É só vocês colocarem esse mod Pronto Vai tá funcionando Eu vou deixar na descrição do vídeo O site Onde vai ter todos os crafts Pra quem tiver dúvida Pra vocês craftarem Mas é muito simples craftar Não tem muito o que questionar Tá bom? Então é isso galera Vou ficando por aqui Um grande abraço E não se esqueça Aquele likezão gostoso Compartilha o vídeo E fui! Anda! Você regrediu? Como assim? Virou CV2 agora? Não, é 3, né? CV3